Hoje estamos aqui para fazer uma super atualização do Cartoon Cat Nós vamos atualizar o Cartoon Cat do nível normal até o nível Deus Super Malvado Isso mesmo, vai ser da hora demais Por isso você aí já vem clicando no botão de gostei, se inscrevendo aqui no canal E clicando no sininho porque nós temos que aumentar muito a experiência desse Cartoon Cat aqui normal E pra isso nós vamos precisar da sua ajuda Você vai me ajudar clicando no botão de gostei, compartilhando o vídeo E comentando, beleza? Vamos cair aqui em cima de algum local Eita, nossa, a gente bateu, já vamos nos estabacar aqui no chão Uou, já começamos bem, hein? Nós precisamos fazer algumas coisas pra aumentar a experiência desse Cartoon Cat Ele não tem armamento, ele não tem super poderes, ele não tem absolutamente nada E nós vamos ter que conseguir aumentar a experiência dele mesmo assim Não vai ser nada fácil, mas nós vamos conseguir Eu acho que tem alguns bandidos por aqui Vamos dar aquela conferida Ih, eu acho que os bandidos estão aqui em cima Vamos subir lá pra enfrentar os bandidos Somente com esse carro E aumentar a experiência do Cartoon Cat Já estamos aqui, galera E vejam só, começou o atropelamento aqui de bandidos malvados Vamos nocautear todos eles Pra depois a polícia vir e acabar prendendo todos esses bandidos malvados, beleza? Ih, o carro já tá se destruindo todo Eu acho que eu não nocautei nenhum bandido ainda Isso não tá nada fácil Toma, passamos por cima de um Ih, o carro tá fumaçando Bora meter o pé daqui que vai dar ruim É, isso não foi nada bom Esse Cartoon Cat aqui, como ele não tem super poderes e não tem armamento Não tem como ele enfrentar os bandidos Vamos ter que aumentar a experiência dele com algumas rampagens Só que com esse carro aqui não vai dar, né? Ele já tá todo baleado E pronto, eu já peguei um carro e encontrei uma super mega rampa Aí lá vamos nós Vamos aumentar aí a experiência desse Cartoon Cat Deixa eu ativar o nitro desse carro Uou Agora sim o carro vai mais longe, ó Tá saindo fogo do carro Que doideira é essa? Vai, 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 vai Foi Nossa O carro se esbagazou aqui contra a parede Uou, esse carro é forte Ele bateu contra a parede ali E mal amassou Esse carro aqui é muito forte mesmo Agora vamos fazer uma outra rampagem aqui em um outro local E lá vamos nós Uou Que da hora Vixe Capotamos aqui por cima dos outros carros Já abandonei esse carro Vamos tá pegando uma motinho Pra tá conseguindo aí aumentar a experiência do Cartoon Cat Pra ele virar o Cartoon Cat malvado Uou Sobe aqui motinho Foi Olha só Já conseguimos aí fazer uma manobra aqui de moto Foi muito bom Muito da hora mesmo Agora vamos acelerar essa moto aqui Pra saltar de um prédio E lá vamos nós Uou O negócio foi doido Nitro Nossa Estamos voando aqui com a motinho tranquilamente Olha só De boa Olha que da hora O voo do Cartoon Cat aqui com essa motinho Será que a gente vai conseguir cair de pé? Vai Cartoon Cat Nossa Nós nos estabacamos aqui no chão Mas deu tudo certo A experiência tá aumentando Tá funcionando tudo certinho aqui Vejam só o próximo salto que a gente vai dar Uou A gente vai pular aqui E voa motinho Nossa O negócio foi realmente insano E nós conseguimos muita experiência com esse pulo Já temos a experiência suficiente Para atualizar o Cartoon Cat para o nível 2 Nível malvado dele E nós vamos fazer isso em 3, 2, 1 E tcharam Vejam só isso daqui Esse aqui já é o Cartoon Cat nível 2 Ele já corre muito mais rápido E olha só que cara assustadora que esse monstro tem Vamos ver Uou Ele consegue pular super alto também Nossa Ele pegou a pessoa de dentro do carro Que doideira é essa Soltamos a pessoa aqui Eu não tô nem acreditando Olha só Ele solta Uma corda pelo braço E ele sai voando por aí Uou Esse Cartoon Cat malvado nível 2 É realmente assustador Será que ele consegue subir o prédio? Nossa Os superpoderes dele são realmente incríveis Ele sobe o prédio correndo aqui Que loucura é essa? Uou Vamos lá Nossa Olha só a super velocidade Do Cartoon Cat malvado subindo Um prédio rapidamente E ele é realmente monstruoso Agora nós precisamos encontrar alguns bandidos do mal E então nós vamos ajudar a polícia A prender esses bandidões do mal E acabei de receber um chamado aqui Vamos lá Rapidamente ajudar a polícia Cadê os bandidões? Ih Eu acho que estão aqui nesse prédio Perfeito Chegamos Uou Oi bandidos Tudo bem com vocês? Vixe Eu não estou conseguindo controlar aqui os poderes dele Ah eles já viram a gente Vamos dar um jeito de subir até ali em cima Nós já estamos chegando aqui no último andar Toma essa Uou Olha só esse superpoder Nossa Ele consegue utilizar em todos os bandidos do mal Vamos lá Vamos nocautear todos Para a polícia dar um jeito nesses bandidos Você não vai conseguir se esconder não amigão Quase todos eles já estão nocauteados Falta esse daqui E aquele lá Toma essa E nós conseguimos galera Aproveitei e já liguei para a polícia E eles vão vir pegar todos aqueles bandidos E nós acabamos de receber mais um chamado da polícia Vamos ir para lá rapidamente Uou Vai 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 cartoon cat malvado Vamos lá Ih Os bandidos estão aqui no prédio ao lado Agora vocês vão ver amigões Eu estou chegando E chegamos Uou Toma Essa daqui Nossa Já nocauteamos um Ih loucura é essa Derrubamos dois Três Olha só Vamos nocautear todos esses bandidos malvados Que estão com as armas aqui Querendo acabar com a gente Olha só Eu dei um mega pulo aqui sem querer Nem sei como que funcionou esse pulo Ih Buguei aqui Cadê o bandido? Ah você está aí Ih Erramos Ah você está aí Toma essa Ô bandido Pulou na gente Esse bandido aqui é o bicho piruleta Ele pulou na gente Ah você aí amigão Toma essa Seu malvadão E você Toma Essa daqui Que loucura é essa? Estamos descendo a escada ao contrário Que viagem é essa? Desce logo essa escada Nossa Aí ó Conseguimos pegar ele E nós conseguimos Nocautear esse bandidão E pronto Já nocauteamos todos os bandidos Já a polícia está vindo de helicóptero Capturar aqueles ali E colocar eles Atrás das grades E o que eu quero ver agora É se esse Cartoon Cat malvado aqui Nível 2 Consegue enfrentar o Thomas.exe Ou trem Será que ele capota Ou não capota O Thomas.exe Vamos ver isso agora mesmo Enquanto estou indo pra lá Você aí já vai clicando no botão de gostei Se inscrever aqui no canal E clicando no sininho Porque só assim você não vai perder nenhum videozinho Faça isso agora mesmo E vamos que vamos Já está chegando o Thomas.exe E vamos atacar ele Uou Nada aconteceu Olha só Nós estamos atacando o Thomas.exe E nada está acontecendo com ele Que doideira é essa? Volta lá pra perto do trem, cara Boa Vai, 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 vai Vamos parar aqui na frente do trem E tentar parar ele Bora lá Ih, é aqui pra frente Pode vir, trenzinho Pode vir que o negócio vai ser doido Toma essa Olha só A gente está golpeando aqui o trem Mas nada está acontecendo Pelo jeito O Thomas.exe É muito mais poderoso Do que o Cartoon Cat aqui Nível 2 Super malvado Olha só isso Nossa O Thomas.exe não para Uou Isso aqui não estou nem acreditando O Thomas.exe nem parou Não fizemos nem cócegas nele Vamos ficar parado aqui Pra ver o que vai acontecer Será que ele vai passar por cima da gente? Vamos ver, hein Pode vir Vem tranquilo Vem tranquilo Vem, Thomas Ih, lascou Está empurrando a gente Estamos sendo arrastados Pelo Thomas.exe É, infelizmente Não estamos conseguindo Parar o Thomas.exe Eu vou tentar uma última coisa Que é pegar uma parte do Thomas Uou A gente pegou Uma parte do Thomas.exe Mas não está adiantando nada Olha só Ela volta para o lugar Vamos pegar essa outra Que loucura é essa? O Thomas.exe É amaldiçoado Mas eu tenho uma boa notícia Nós já temos a experiência Para atualizar ele Para o nível Deus Hiper malvado Onde ele vai ter Outros super poderes E aí nós vamos ver Se ele consegue Enfrentar o Thomas.exe Então continua aí Acompanhando Que nós vamos atualizar ele Em 3 2 1 E tcharam Vejam só isso daqui Começou uma tenebrosa De uma chuva de meteoros E o Cartoon Cat Nível Deus malvado Agora está com 8 braços É isso mesmo 8 braços Eu ainda não entendi Como que funcionam Os super poderes dele Vamos tentar ativar aqui Uou E nós conseguimos Ativar os super poderes Agora vamos ir atrás Do Thomas.exe Cadê esse trem? Ele está aqui ó Toma essa Que loucura é essa? Não aconteceu nada Olha isso Não está acontecendo Absolutamente nada Com o Thomas.exe Pegamos outra parte dele E nada aconteceu É sério isso? Vamos testar esse outro Novo super poder aqui E nada aconteceu Uou Conseguimos A gente criou Meio que um buraco negro Para onde nós levamos O Thomas.exe E agora A gente conseguiu Pegar ele aqui Olha só A gente está carregando O Thomas.exe Que doideira é essa? O Cartoon Cat Nível Deus super malvado É mega ultra Poderoso Ele parou O Thomas.exe Pegou ele no colo E jogou muito longe O negócio está sendo Mega tenebroso Será que a polícia Vai conseguir enfrentar a gente? Olha só Isso aqui é um buraco negro Que suga tudo Que passa perto Nossa Que negócio tenebroso Galera Eu até invoquei Cinco estrelas De procurado Pela polícia Mas nada adiantou Eu fiquei próximo Aqui desse buraco negro E toda A polícia Foi sugada Para dentro dele É isso mesmo Eles não conseguem Bater de frente Aqui com o Cartoon Cat Malvado Do nível Deus Porque ele é muito Poderoso Olha só Caiu um meteoro Do lado dele E nada aconteceu Ele é realmente Muito forte E se você aí Curtiu esse vídeo Já sabe hein Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo Aqui na tela Tchau